Na última quarta-feira o Projeto Social Claretiano Terra Nova promoveu uma atividade diferente e marcante, viu? Principalmente para a garotada. Dia 22 de maio se comemora uma data simples e singela, o dia do abraço. E foi pensando em um ato tão comum, mas cheio de significados, que o Projeto Social Claretiano aproveitou para trabalhar os princípios bíblicos com essa galerinha. E a nossa intenção é a gente estar trazendo para as nossas crianças para amar ao próximo como a ti mesmo, que faz parte dos princípios da missão dos claretianos e faz parte da nossa vida também, né? A gente ensina que existem dez mandamentos e os dois principais é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Não tinha outro jeito, se não na prática e de maneira divertida, mostrar para a criançada o valor do carinho e de transmitir o bem-estar às pessoas. A Juliana, que tem dez anos, sabe muito bem como isso é importante. Eu achei bem legal e bem interessante por a gente sair e abraçar os pessoais, porque eu acho que tem muita gente que não recebe um carinho da mãe e do pai, sei lá, eu achei muito gostoso. E pela ansiedade deles já se notava que iam fazer muito barulho por onde passassem. Um carinho tão simples quanto um abraço. E a melhor parte é de graça. Essas crianças do Projeto Social Claretiano do Terra Nova mostraram na prática o valor do amor e da amizade. Para nós é uma alegria muito grande a gente poder ter esse espaço, essa liberdade de estar vindo, andar no bairro onde eles moram e transmitir um pouquinho do nosso amor para essa população que mora aqui. Quem estava no meio do caminho não resistiu aos pequenos, que chegavam com os braços abertos. Achei muito lindo, achei muito lindo, gostei. Muito bom, né? Muito interessante. Eu gostei. E claro, essa turminha adorou cada momento. Alegria, carinho, porque não é todo dia que a gente recebe esse abraço. A felicidade, a alegria do pessoal. Carinho, amor, porque não é todo dia que a gente ganha um abraço.